Situação de emergência por causa das chuvas que atingem o Nordeste, cresceu o número de cidades nessa situação, nessa condição, aí o Micoano nos atualiza. 66.157 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas por causa dos temporais que atingem o Estado. O maior número é de desalojados, aproximadamente 54 mil pessoas, de acordo com o boletim atualizado ontem pela Defesa Civil. Esse balanço é calculado desde o fim de maio. Seis pessoas morreram, duas delas neste mês. Já são 56 municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Estado e a Defesa Civil Nacional decretou a emergência para 16 cidades. Segundo a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social de Alagoas, 30 mil colchões e 100 mil cestas básicas estão sendo levadas às cidades mais afetadas. Além disso, todas as famílias atingidas vão receber um auxílio de 2 mil reais em quatro parcelas de 500. Agora a gente fala mais sobre as chuvas no Nordeste com Cacá Barbosa. Sobe para 132 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que ocorrem em Pernambuco desde o fim de maio. Ontem o governo do Estado confirmou mais duas ocorridas no sábado e no domingo. Uma das vítimas é Elísio Correia Costa, de 64 anos, que foi levado pela correnteza enquanto tentava desentupir bueiros no município de Iati, no Agreste. A outra pessoa que morreu não foi identificada, entretanto acredita-se que ela seja um servidor público de 20 anos que estava desaparecido no município de Jaqueira, na Mata Sul Pernambucana. O corpo foi encontrado ontem e ainda deve ser periciado e identificado oficialmente. Além dos dois, José Roberto da Silva, de 34 anos, segue desaparecido desde sábado no município de Catende, também na Zona da Mata. As cidades com mais óbitos ainda estão na região metropolitana do Recife, onde 130 pessoas morreram até o início de junho.